Dias telespectadores, a Rádio e a Televisão Timor-Leste, e tem uma informação sobre o município VKK, eu sou a menina Belon Reni Silva, o município Manufahi, que está preparando o relato de informação, com a informação suspeita inicial do PDC, com a prisão preventiva e o Tribunal Distrital Suai, que comete caso tentativo homicídio. Essa informação é a companhia muito bem. Comandante PNTL, município Manufahi, superintendente e polícia zoniviana das regras Hateten, suspeito comete caso tentativo homicídio, a sorvítima Daniel Muniz, o idade Limanulo, Ressin Lima, Tambaradão Malu, Plantação, e a área Borata Aldia Cotalala, suculeta for o posto administrativo SAME, vítima Retancanec e a parte Uluntilo, Nolima. É dia 14 de agosto de 2020, e o acontecimento tentativo homicídio, tamba, Hadaum Malu, para plantação café, entre a área de o caso suspeita, o inicial PDC, que é, tinha Limanulo, Ressinê, tinha esse professor, e minha aloação, também, contra o que, malu, vítima, da comunidade, da honrada, inicial DM, Daniel Muniz, 54 anos. e resulta, deslizados, é da, vítima Retancanec, e a parte, tindam Loss, Nolmos, e Dima Loss. Portanto, a torção polícia, comando, orienta, serviço de investigação criminal, Tocqueira, esse local do crime, a lo, recolha a informação, recolha a evidência, não captura o suspeito, e, lorre, inglesado, com a vítima, do tratamento intensivo, e hospital. Superintendente, Zone Viana, confirma, e o acontecimento, né, parte polícia, investigação, Tocqueira, Ciafate, ou de ralo, atuação, no suspeito, Lorqueiras, Bacuartel, comando, Penetelo e Manufari, ou de ralo, investigação, e a Loron, Sano Lorcingito, Fulana Augustus, Foim Lalaiz, comando, Penetelo e Manufari, Loriba, presente, e Tribunal Distrital, Soai, ou de ralo, processo entrogatório. No liru, se processo entrogatório, suspeito, tem que retar prevenção preventiva. Liga, vai, suspeito, Nerance, e é 17, e, e, tem a toção, e tem a comunicação, edicatório, e, dá a comunicação, o, procurador, distrital, de Soai, orienta, cada, tem a detenção, vai, agir, suspeito, e, 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 Hussi Manufahi Reni Silva, RTT